Seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui na cidade de Porto Real de Colégio, na festa do Bom Jesus dos Navegantes, festejo aqui no Velho Chico, né? E a cama girando, girando aqui pra vocês, né? Então, gente, lembrando que temos o apoio de Everaldo Nacionais Importado, que fica localizado ali no fundo do relógio municipal na cidade de Propriar. Tudo de importar de primeira qualidade, né, rapaziada? Então, lá ele já tem um som que funciona com a energia solar, né? Isso, e também com o apoio de Roberto da Verdura, vendendo verdura de primeira qualidade, pelo melhor preço da cidade. E também com o apoio da Comercial Cedro, né? Fica localizado lá no Beco do Mercado da Carne. E também sexta e sábado, ali em frente ao 12 Tênis Clube. Meu amigo, Nandinho e família, né? Nandinho forte abraço. É o homem da Pui, a ele e o Jota, né? Lembrando que temos o apoio também de Hamilton Cardoso, José Ailton Nunes, Luciano Silva Santo, Adriano lá em São Paulo, José Batista. José Batista, você mandou falar outro nome, mas agora quando eu fazia a lista eu conserto, viu? Francisco Santos, Fátima Santos, José Carlos da Sapataria, José Cícero e Maria Alves, Carlos Barbosa, Rivaldo, Germano e Helena, Antônio Santos, meu amigo Dantas, né? Lá de Pindoba. E também com o apoio de Edivan, Antônio Barbosa, Marcelo em Aracaju, Orlando Melo, né? E é isso aí, gente, né? Vamos iniciar nosso vídeo para não ficar muito longo, né? E aqui eu tô pro cara já, né? Tá vendo o que numa hora dessa, Jota? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui olhando aqui o movimento da festa do Buja Azul de Portugal do Colégio, né? É. Hoje dia 25, né? Você dormiu aqui, foi? Foi, foi, rapaz. Fui parriar, foi? Com a cara de sono, ó. Bebeu? Não, bebi não, só refrigerante. É refrigerante, né? É, dormi aí numa posada aí, né? Ou dormi no meio da rua? Não, no meio da rua não. Numa posada aí, tô aqui, né? Ah, você hoje tá cheio, né? Que você recebeu o dinheiro do YouTube ontem, não foi que botou uma graninha no bolso? Aqui no bolso aí. É. Comprou uma gravatazinha. Comprou uma gravata. É pouquinho mais em torno, né, pai? É. É isso mesmo, né? Além disso, tem o Pix que ajuda também, né? Tem o Pix que ajuda também, né? Isso. E manda um abraço aí para o Cícero do Pará, ó. Que é o nosso patrocinador também, né? Cícero do Pará. Do Pará, que é conhecido que nem... Me esqueci agora, ele vai mandar o cartão. Vai mandar o cartão, manda o cartão, né? Vai ficar melhor. Lá você tem a assadeira, tem armário, cilindro, tudo, né? Passou uma pananificação, né? Isso. Então vamos dar um giro aí, mostrar aqui um pouquinho como é que tá a pera do rio aqui. A pera do rio, né? Isso. A pera do rio tá do meu jeito, né? Os visitantes que chegam de fora, né? Os barcos, as canonas, né? Olha ele, ele sempre acompanhando. É o cajado. Quer pegar no meu cajado? Quero não. Quer não? Se eu pegar ele, eu quebro. Vamos andar, mostrar aí, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Isso. Aqui você também não conhece como é que tá os barcos aqui já. É, que legal, né? Tá aqui. Ponteal de Colégio Alagoas, né? Vê se você não para, viu? É. Essa GoPro sempre deixa a gente na mão, né, Jota? Não pode ver só ela, né? É, não pode ver um solzinho, né? Olha a gente aqui, rapaziada. Já estamos aqui na beira do rio. O cara falou o que, Jota? É, faz mim pra filmar as festas aqui. É, filmar as festas, mas a festa daí tem muito som. Aqui, faz uma aqui na beira do rio São Francisco. Isso. O canal Flamengo Barbosa diretamente tem Propriá para todo o Brasil, né? Isso. E aqui vamos mostrar um pouquinho aqui da festa do Bom Jesus. A nossa cidade lá, a Propriá, a cidade do Rio. Propriá, a cidade maravilhosa. Onde tem ali, a melhor festa do Bom Jesus tá ali, né, Jota? Com certeza, é verdade. E aqui vamos mostrar um pouquinho mais aqui. Olha ela aqui, maravilhosa, né? Maravilhosa. Maravilhosa, magnífica, né? Isso aqui, pessoal. Vocês estão vendo aqui, hein? A beira do Rio, São Francisco, né? Em Porto Real de Colégio, Alagoas, né? Uma imagem maravilhosa aqui dessa GoPro, né, Jota? Ela tá tocando um somzinho aí. É, olha. Vamos mostrar isso aqui. É. Tá tocando um somzinho. Não, mostra só daqui, Jota, né? É. Olha aí. É, tá tocando um som aqui. Isso aí. Meu amigo Gisselmo, forte abraço pra você, rapaz. Mais aí, em Penedo, né? Mais outra aqui, maravilhosa, né? Lancha bacana, né, Jota? É. É isso aí. E é, Jota? É. Olha o som, Jota. Olha o som. Olha o som, Jota. Vamos mostrar aqui por dentro. É. Vamos mostrar aqui por dentro de pouquinho, né? Isso. E? Essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa, né, Jota? Nossa amiga Gisselmo. Não empata até a gente andando na luxa, não, né? Não, não tá à vontade. Ela tá descansando ele. Ela anda com a gente lá no Ipropiar, né? Essa aqui. Gisselmo é parceiro da gente. Essa aqui que é, né? Não, a gente pega a rediana. Aqui tá viva, só. Ela não veio não, hein, antes. Não colocaram, não. Cancelou. Quem foi? Ô, porra, rapaz. Cancelou. Mas, rapaz, você cancelou, não passa isso, não. Devia pagar, né? Deveria pagar o prejuízo. É. Olha lá, eu tava aqui. É. A magnífica tá aqui. Tem capacidade pra quantas pessoas aqui? Quantos passageiros, né? Passageiros. 176. 176. Pode ser gente gordinha, gente marinho, né? E o peso, a churmelada aqui, Maromé? Mais de 50 mil. Mais de 50 mil. Vamos embora, Jota. Vamos pegar uns gordinhos que nem a gente, né? Ei, rapaz, né? É isso aí, gente. Essas manchas aqui é de primeira qualidade, viu? É, pra gente tivesse uns 30 regais desse aqui, né? É, que nem a igreja, né, Jota? Opa, vamos embora, vamos subir. Vamos embora. Vai subir de novo aí também, Jota? Olha aqui o movimento aqui. Vai aqui. É. É maravilhosa, né? Maravilhosa, né? É. Vai aqui. Olha. É o som tocando. Tem som tocando, já tem som tocando. Vamos embora. Eu vou mostrar o mesmo que eu aqui. É, pilotando, né, Jota? Você pilotando. Você, Jota, vai sair agora, hein? Vai sair agora, hein? Vai sair agora, vai sair agora. É que, gente, já tem gente aqui pegando um cafezinho da manhã por aqui, né? Na lancha. Um passeio legal, né? Mostra aqui a caixinha por dentro aí, pra você ver aí. Olha aqui aí. Embaixo do Velho Chico. Mostrando aqui pra vocês, né? A gente não vem até lá por causa do som, né? É isso aí. Mostrando aqui pra vocês ali a auditora, né? E vamos embora, Jota, né? Vamos sair. Vamos sair pra gente não pegar o som, senão a gente é profe de cabo. E o YouTube não aceita som, né? Vamos embora. Se puder, eu subi em cima aí, ó. É, era. Agora não, vamos embora, Jota. Vamos partir aqui por essa beira de rio, né? Olha aqui, maravilhosa. Parabéns aí. E dando um giro. Opa, vamos mostrar por aqui, né, Jota? Estamos aí. A gente tá na melhor cidade do bairro São Francisco. Aqui tem prefeito, é o povo é topado. Aê, esse é o seu cara mesmo. Aê. Aqui é topado. É isso aí. Aê, beleza, meu irmão. É isso aí. É isso aí. Vamos aí. É, rapaz. Jota. Quando eu vejo essas águas aqui, eu só me lembro lá de Maceió, a Cruz das Almas, né? Quem? É, lá em Maceió, onde a gente passou o carnaval por lá também. É verdade. Aí. O cara aqui tomando banho com a esposa e o menino, né? Que bom essa água aqui, né? Olha aí. O garotinho tomando banho também, né? É isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha e vamos embora aí. Mostrando aqui, né? Aqui é a beira, né, Jota? A beira do Rio, São Francisco. E o pitú aí, tá bom? Tá bom o pitú aí? Aê, rapaz. Aê. Eita pitú forte. Esse é pesado, Jota. Oi. Aqui o boi da praia, aqui o boi do... Puto Reco colégio, tá tudo boiando. Eita porra, ó. Aê, rapaz. Eu te vi a turma animada assim. Aê, né? Aê. A turma aqui é da pesada mesmo, o pitú. E a festa é bonito. Boa, aê. Beleza. Valeu, amigo. Forte abraço, viu? Valeu. Eita, rapaz. Turma boa. Não gosto de ver isso aqui. Alegria, né, rapaz? Olha o outro aqui, rapaz. Outro pitúzeiro. Nosso amigo Antônio, né? Antônio, rapaz. Você tá por aqui agora? Lá na aldeia. Tá levando um dente no pescoço, né? Olha aí. Você tá na aldeia agora, né? É, na aldeia. Ele também faz parte da aldeia? É. É. Depois eu vou lá fazer um vídeo lá, com essa turma boa. Valeu, é isso aí. É isso aí, gente. Vamos aqui. A gente já está aqui em Porto Real de Colégio Alagoas, mostrando. Festa do Bom Jesus e os navegantes, né, gente? É aqui. A gente logo cedinho. Vimos até aqui. Bom, a gente tem a boa aqui, né? O pessoal vem passar aqui, né? É, Jota. Que legal, né? Serve o quê? De um altar também, né? É, né? Eu vou subir. Vou subir aqui. Opa! Já estou em cima, mostrando, né, pra vocês. Aqui, bacana. Jota. Jota aqui embaixo, né? Na vira do rio. Na vira do rio. Olha aqui, gente. Olha. Que orla bacana, né? Isso aqui aí. Olha. Que legal. Né? Vamos embora, Jota. Vamos embora. Vamos embora. Vamos caminhando, né? Mostrando mais novidades por aqui, na beira do rio. Em Porto Real de Colégio Alagoas, onde a gente está hoje. Turma, aqui as barracas estão tudo enfeitadas, né? É, né? A festa do Bom Jesus e os navegantes. Agora aqui, em Porto Real de Colégio, só não tem uma coisa, sabe? Só porque é? Sim. É que nem lá em Porto Real. Lá em Porto Real você vê o quê? Sim. Você vê o comércio pessoal vendendo cocada, queijada. Isso, é verdade, né? Chinelo, né? É. Importado, né? Isso. E aqui? Parque, tudo, né? É. E aqui a pessoa não vê isso aqui, né? Não tem essa tradição, né, Jota? Por isso que o Ipobriá sempre está em primeiro lugar. Sobre essa redondeza. E eu aqui, já rodeando, né? É. Vamos embora. Bora. Isso, gente. É aqui. Porto Real de Colégio Alagoas, com essa imagem maravilhosa da nossa GoPro. A lancha que a gente veio, né? Aqui. Espera aí, né? Aqui já tem um... Já está pronto isso aqui, né? A balsa aqui... Se brincou a noite toda, né? Olha a balsa aí. Né? A balsa que vai transportar o Bom Jesus, né, Jota? É. Essa aqui que vai transportar a imagem do Bom Jesus de navegante, né, Jota? Olha a balsa Brasília, gente. Onde a gente está? Olha aqui, né? Olha o Jota lá. E aí, rapaz! O banheiro químico, que legal isso aqui. Onde a gente está aqui. Festa do Bom Jesus de navegante. É aqui. Em Porto Real de Colégio Alagoas, né? Onde a gente está, né, rapaziada? Que legal isso aqui. E o Jota está aí. Gostar um pouquinho aqui. A balsa aqui, né? Quer mostrar a balsa, hein? É, rapaz. Quer mostrar a balsa. O Jota quer mostrar a balsa, né? O pessoal aqui. Olha o homem da lancha, né, Jota? Olha o homem da lancha. Olha o homem da lancha. Tudo bem. É aqui. E hoje vai ter lancha na festa? Não vai, não. Ele já chamou aqui. Não vai ter lancha. Não acredito. Esse ano não vai ter a lancha gratuita, não, para o povo? Não, porque ele não chamou. O prefeito não convidou. Convidou, não. Meu Deus do céu. Atenção, Aldo. Não deixa palhar isso, não, né, rapaz? Não, mas não tem. Não, mas é. Quem quiser tem que pagar, né, hoje, né? É, rapaz. É pela primeira vez que eu vejo isso, né, Jota? As balsas aí, né? Vamos mostrar, né, Jota, aqui. Jota quer mostrar a balsa, né? É, rapaz. É, bacana isso aqui, né? Olha ela aqui, gente. A balsa grande, né? É, rapaz. Que legal isso aqui. Olha aqui, rapaziada. Vou pegar daqui. É, vou mostrar daqui para vocês. Olha que imagem legal. A gente está aqui mostrando a nossa GoPro. E aí? Como é, Jota? Viajando aqui a sentada. E aí, rapaz, que bom, né? Que bom, ó. E aí, rapaz. Muito bacana. Ó. Eu estava aqui, até se sentindo. Vou mostrar por aqui, né, Jota? Se deita aqui, ó. Se deita aí. Que legal, né? Você é folgado, né, rapaz? Eita. Vou mostrar aqui para vocês. Até aqui. Nosso velho Chico. Pesta de Mãe Jesus, navegando para apiar. Né, Jota? Você está deitado aí, rapaz? É. Você tem hora para fazer isso? Você é folgado, né, rapaz? É, bom demais. Rapaz. Você passa aqui por baixo aqui, eu mando para o piloto que está ali em cima. Ih, é, rapaz? E aí? E aí? Escada, né? É. Ih, rapaz. Olha a turma aqui, né, Jota? É. Turma boa aí. Aí gosta, hein? E o Pix? E o Pix? E o Pix? E o Pix, o pessoal lhe ajudar. Diga aí. O Pix é o R$79,988,59,71,74, né? Rapaz, se conforme você recebeu o dinheiro ontem? é isso aí valeu rapaziada estamos aí vamos embora né Jota essa é a balsa que vai transportar o bom Jesus e os navegantes hoje vou mostrar aqui uma lancha rapaz Jota o incrível que pareça é pela primeira vez que eu vejo acontecer isso e que comentário você faz aí? eu digo que o prefeito nosso amigo prefeito Aldo gente boa não poderia acontecer isso prefeito manda logo a equipe aí da cultura conversar com esse pessoal da lancha aqui para colocar essa lancha para acompanhar a profissão do bom Jesus de navegante né rapaz é elas aqui até agora ninguém recebeu o convite nada quem quiser ir na lancha tem que desembolsar não é isso a não ser que tenha um acerto daqui para mais tarde né segundo as informações as lanchas não estão liberadas para andar por conta da cultura não é isso mas vai acontecer ainda daqui para mais tarde deve chegar alguém para falar com vocês né estão tudo aqui a disposição né ninguém falou né rapaz uma comparação se não acontecer a ajuda do prefeito comparação aí quem andando nela tem que pagar né tem que pagar é mais ou menos quanto assim mais ou menos para acompanhar a profissão? não vinte pessoas não o valor o valor o valor vinte cada pessoa vinte Jota você já está fora a gente não vai fazer o vídeo é aí nós temos que pegar um bigu numa lancha dessa aí para fazer a filmagem do bom Jesus né é na verdade será que um homem desse libera a gente para ir fazendo a imagem aí esse aqui está o cara de liberar ae se a gente não for na bolsa a gente vai com o homem da lancha né homem da lancha ae se Jota é fuleiro né é isso aí é isso aí atenção prefeitura municipal de Porto Real de Colégio manda a equipe vir aqui acertar com esse pessoal da lancha aqui meu amigo Alves né todo ano tem ir o pessoal anda grátis esse ano até aqui não chegou ninguém para conversar vai chegar com certeza né vai chegar vai chegar vai chegar esse ano não pode bater fofo não né rapaz esse ano é que não pode você sabe porque é né que não pode né esse ano é o ano da política né é isso aí vamos embora né Jota vamos encerrar aí na aí na polpa da balsa né vídeo de quinze minutos né ou vamos lá tentar ir o pescador não no barco lá aí mesmo aqui né é vamos lá Jota encerra aí é isso aí pessoal inscreva-se no nosso canal dá o likezinho compartilha nosso pix é o 79988 597174 inscreva-se no nosso canal Deus abençoe a todos e já fui 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 Obrigado.